Em tempos de Amazônia pegando fogo, bolsas sendo cortadas, universidades sendo paralisadas ou perseguidas, em tempos de descasos, cínicos, em tão pouco tempo temos visto se deteriorar este país de uma maneira assustadora. Trago um pequeno verso do Jorge Luis Borges e diz Vou fazer uma tradução simultânea com sotaque espanhol. Às vezes me pergunto que razões me movem a estudar sem esperança. Gasta pelos anos a memória, deixa cair a envão repetida palavra e é assim como a minha vida tece e destece sua cansada história. Será, me digo então, que de um modo secreto e suficiente a alma sabe que é imortal e que seu vasto e grave círculo abarca tudo e pode tudo? Além deste afã e deste verso, me aguarda inesgotável o universo. A pergunta que me move, é dizer, o que nos move diante de todas essas atrocidades acontecendo? Tendo a gente gastar uma tarde, esse esforço do Padre Aguinaldo, de Brasília, o esforço da Karen, o esforço da Maura, o esforço dos estudantes, o esforço da Vitória, do Giovanni, da Nádia, do Álvaro, de dedicar o seu precioso tempo para a gente pensar um tema importante, que é o dos movimentos migratórios, os dos refugiados. O Jorge Luis Borges tem em comum com o Sergio Vieira de Melo, que os dois habitam o mesmo solo do cemitério de Ginebra, onde estão enterrados um a poucos metros do outro, dá uns 70, 80 metros. O Jorge Luis Borges, que por vontade própria quis ser enterrado, sepultado em Ginebra, porque ele achava o lugar, de alguma maneira, mais universal, mais aberto, e o Sergio Vieira de Melo por estar exercendo funções, ainda que temporariamente desligados, do Alto Comissariado pelos Direitos Humanos nesse momento. Eu digo, tem três, e vou ser o mais objetivo e rápido possível, tem três brasileiros que são extremamente importantes na história do mundo, fora o futebol, é óbvio, né? Mas, digo, fora o futebol, tem três brasileiros muito importantes no mundo. Um é Oswaldo Aranha, o presidente da primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que criou o Estado de Israel, que presidiu a Assembleia que criou o Estado de Israel, e que, por isso que, desde lá, o Brasil abre as sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o discurso inaugural. Não é mérito de ninguém, a não ser do Oswaldo Aranha e a sua relação de amizade muito estreita com o Roosevelt. E o segundo brasileiro popular, a ordem cronológica, é o Antônio Augusto Casado Trindade. E hoje é juiz na Corte de Justiça da AIA, que foi reconduzido no seu mandato e que ele é... Bom, os votos, os acordos estão disponíveis na web. Ele é um sujeito extremamente erudito e que tem que decidir, julgar, casos extremamente complexos de direito internacional com base em uma regulação pouco específica. E o terceiro é o Sérgio Vieira de Melo, um filósofo carioca, fez graduação em filosofia, fez mestrado, fez doutorado na Sorbonne, dedicado, assim, de vida inteira, de corpo e alma, a tornar os países amigos e resolver conflitos, criar países. Ele criava países, ele foi no Timor-Leste criar países. Não sabia como que se faz, como que se organiza. Bom, tem três poderes, os poderes funcionaram assim, tem que ter partido, tem que ter constituição, ou beabada a criação de países. Não só o Timor-Leste, senão muitos outros. Tem uma biografia, foi publicada pela Companhia das Letras, O Homem que Queria Salvar o Mundo. Não me canso, vocês já conhecem, mas vale a pena. Selecione algumas partes, mas não vou ler agora. Bom, para evitar me estender. Então, Sergio Viraemelo é um sujeito brasileiro, pouco exaltado, não tem nome da rua, Sergio Viraemelo, não temos praça, Sergio Viraemelo, não temos estradas, avenidas, estátuas, não tem estátuas no Rio de Janeiro, para Sergio Viraemelo. e a gente não pode abrir mão de cuidar dos nossos mortos. A gente tem que cuidar deles. Vou ocupar mais quatro minutos do tempo de vocês para apresentar uma música que eu acho que tem a ver com o que a gente faz, que nos diz respeito, que é do Jorge Drexler, que é um uruguaio de família judaia, que tem muita coisa a nos dizer. Me parece, e esta é uma música bem bonita, um videoclip que se chama Movimento. Não temos pertenças, temos equipagem, bagagem. A gente carrega coisinhas, mas nada nos segura. Então, ele diz, é mais meu o que sonho que o que toco. É muito mais meu que o sonho do que o apalpo que eu toco. Vamos trabalhar? Temos uma programação intensa, variada, depois vocês dirão se foi boa ou não, com diferentes aspectos e abordagens. Nesta primeira jornada da cátedra, que busca que a gente se encontre, que a gente possa partilhar, se conhecer um pouquinho mais, saber o que cada um está fazendo. E, evidentemente, temos mais coisas acontecendo na Unicinos, mais pesquisas, mais iniciativas, que a gente ainda não conseguiu articular, mas aos poucos a gente vai se familiarizando, o caminho é longo e não temos pressa. Então, eu quero convidar a Maura para dar as boas-vindas de maneira formal e oficial, em nome da reitoria e do decanato. Por favor. Boa tarde. Estava dizendo para o Alfredo que aqui, ali ou aqui, a gente continua no foco e não é uma situação confortável. Embora sejamos professores e estamos na frente em muitas situações, modifica nos eventos. Bom, quero dar boa tarde para vocês, agradecer imensamente o convite do Alfredo e, mais do que o convite, a mobilização que a cátedra faz para promover essa primeira jornada da cátedra, Sérgio Vieira de Mello. E dizer que aqui eu represento a universidade, em nome da reitoria, em nome do padre Marcelo, porque se multiplicam os eventos, enfim, não dá para estar em todas. Então, represento a universidade. E dentro da universidade, outra representação, que é da Escola de Humanidades. Na Unisinos, para quem não sabe muito como é que se organiza, nós temos seis escolas. A Escola de Humanidades, ela é composta pelas licenciaturas, que é a parte maior dela. Curso de Relações Internacionais, o curso de Ciências Sociais, filosofia, pedagogia, esses ficam dentro da Escola de Humanidades. E também fica na escola, mas geograficamente espalhado, o restante das licenciaturas. Física, biologia, educação física, letras, ficam por toda a universidade. Então, além de ter temas que mobilizam a escola, e a questão dos migrantes e refugiados é um tema que mobiliza a escola, a escola precisa mobilizar esse tema na universidade. Então, a escola é mais do que um lugar geográfico, onde nós estamos localizados, mas é um tema que transversaliza a universidade. Então, essa é uma temática transversal, que nós temos uma bandeira, e como decana tenho essa bandeira, e a sorte de ter quem pesquise, quem fomente essa área. Então, para mim, é um prazer, como decana, estar aqui. E o Alfredo começa nos perguntando o que nos move, o que nos move estar aqui nessa sala, ou as pessoas que não podem estar aqui, mas que são engajadas neste ou no outro tema. E eu acho que razões nós temos de sobre. Uma parte é toda a exclusão gerada pela própria história brasileira, olhando para o Brasil, mas se eu olhar para o mundo, eu posso falar da revolução industrial, eu posso falar das guerras, eu posso falar dos refúgios e migrações, processos migratórios, o descaso com a vida, talvez esse seja o pano de fundo de todas as razões, as outras razões, o conceito de humano, que cada vez mais a gente está perdendo a definição, não se discute a definição de humano, a desigualdade, a gente poderia listar uma série de razões para aquilo que nos move. E por que move alguns e não move outros? Eu acho que essa é uma pergunta também importante. E a questão está com descaso da vida. E alguns têm ativismo, outros fazem militância, de diferentes maneiras. Mas talvez nesse ativismo, a universidade tem muito a contribuir com a produção de conhecimento, porque essa é a bagagem que nós levamos, que nós carregamos, e que podemos criar coisas no mundo numa forma de educação prática, vivida, que se modifica. Então, essa é a militância, o ativismo que eu espero da Escola de Humanidades, e que a universidade espera de nós. Então, agradeço muito, Alfredo, pela temática, pela mobilização. É a primeira jornada, então tem muito o que ser feito. Tem muitas ideias que a gente senta um pouquinho. Padre Agnaldo, Karen, que estão aqui conosco hoje. Sentamos um pouquinho no almoço para discutir outras ações da universidade. Ideias surgem, inclusive, para a cátedra. Então, temos muito o que fazer. E quem está aqui são pessoas comprometidas, Nádia, Álvaro, os alunos, colegas, são pessoas comprometidas com uma mudança, com aquilo que acreditam e que acham que podemos fazer diferença. E, nisso, reposicionando também o próprio conceito de universidade. É difícil questionar o humano sem questionar aquele que vem trabalhando, produzindo as humanidades, o capital cultural das humanidades, o capital humano no mundo hoje, que são as universidades e o conhecimento. Então, quero desejar para nós uma boa tarde de trabalho e que a gente saia daqui mobilizando outras pessoas. E, na segunda, a gente tem um auditório bem cheio. Não é, Alfredo? Obrigada, gente. Bom trabalho. Ótimo. Obrigada. Está bom. Obrigada. Como é que fica comigo? Fico. Então, tá. Se nos conta um pouco, comentamos um pouco junto na... Bom, então, vou revisar um pouquinho o programa para vocês terem, se vocês não têm isso no Facebook, está. Nesta primeira parte, fazer um resgate histórico, um pouquinho da Cátedra Sérgio Vila de Melo, na Unicinos. Eu quero que o Padre Aguinaldo apresente também o trabalho do Serviço de Jesuita e a Karen com a Sabe. Depois, dentro do marco do histórico das atividades na Unicinos, eu quero que o Álvaro e a Nádia nos apresente um pouco o que foi feito através do curso de Relações Internacionais, que foi bem importante. E a Isamara, que ainda não chegou, vai nos apresentar o projeto Tari. Depois, a gente faz um pequeno intervalo, toma um cafezinho, e depois, às 16h15, apresentamos três trabalhos de pesquisa da pós-graduação. A Vitória Volcato, que está terminando o mestrado dela, o Giovanni, que está fazendo o doutorado, e a Marina Rosa, que está em Washington, trabalhando na Organização das Nações Unidas, e está trabalhando nesta temática. Ela fez o mestrado conosco aqui no direito e vai apresentar um pouco do que ela fez. E depois a gente encerra com informes e prospectivas, digamos. Passado, presente e futuro. Sobre a Cátedra, acho que foi a Karen que, há alguns anos atrás, uns cinco anos atrás, recebeu o convite e o estendeu a Unicinos, e não sei por que caminhos, acabou caindo no meu colo, e fui para o Espírito Santo numa primeira reunião, da Cátedra que a ACNUR estava propiciando lá, e acabamos trazendo a Cátedra para a Unicinos. E muito incipiente, sem recursos, com dificuldades de saber exatamente qual é o papel, qual é a função, mas assinamos um acordo de cooperação, com a ACNUR, e quem presidiu no momento foi o Inácio Helfer. Ficou na... e a Mesanotti, né? Qual é o nome dela primeiro? Gabriel. Gabriel, a Mesanotti. Gabriel a Mesanotti, que trabalhou no curso de Relações Internacionais, fez doutorado aqui nas Ciências Sociais, e eles que deram o primeiro corpo, digamos, à Cátedra. Mas, no final do ano passado, houve, na parte da reitoria, uma revisão, o Inácio já estava saindo, e fui indicado como coordenador. Mas, aos poucos, a gente vai trabalhando a formalização, e começa a ter um pouco mais de estrutura. Por isso, que apesar de que há cinco anos a Cátedra Sérgio Vilaimelo está na Unicinos, ainda nós não tínhamos tido uma jornada para apresentar resultados, para apresentar trabalhos, e para a gente, de uma maneira mais institucional, ouvir o trabalho e as iniciativas dos nossos parceiros. A Ariadne da ACNUR se solidarizou com o nosso esforço, se comprometeu a vir, mas, de último momento, não conseguiram ter os orçamentos necessários, e acabou não vindo. Essas são as limitações de uma Cátedra que não tem recursos e financiamento. Mas, o trabalho continua acontecendo. Bom, isto é um pouco o programa e o histórico da Cátedra. A Cátedra, depois, vai ser melhor esclarecida na sua atividade no curso de Relações Internacionais. A Cátedra trabalha no Comirachi, na Prefeitura. Tem uma série de iniciativas que, aos poucos, vão sendo conhecidas. Então, eu vou pedir para a Nara, não, para o Padre Aguinaldo, então, se ele pode continuar com a apresentação. Ok, pois, obrigado, professor Alfredo. E é uma alegria estar aqui nesta casa, me sinto em casa como jesuíta também, uma instituição da Companhia de Jesus. Sou o Padre Aguinaldo Júnior, jesuíta baiano, estou como o diretor nacional do Serviço Jesuíta, Migrantes e Refugiados, aqui no Brasil. Estamos em cinco estados, cinco escritórios atendendo a essa população, e também coordeno a nossa rede de jesuítas como Igreja de Latinoamérica e Caribe, a região sul, que toca para os países de Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Então, coordeno os coordenadores desses países um pouco. E queria começar com um pequeno vídeo também, já que o professor nos impulsionou assim, que é a questão de como temos o nosso mundo hoje, ou seja, falar dessa realidade dos refugiados no Brasil, no mundo, mas a partir de histórias, de rostos, de nacionalidades, de desafios que temos no nosso mundo global hoje. E no marco da Agenda 2030, eu acho que isso nos marca como países, como instituições, no desafio de transformar esse mundo realmente em um mundo mais habitável, mais humano, recuperar os laços de fraternidade também, que é hoje o nosso grande déficit que temos como humanidade. E temos um vídeo, são dois minutos e meio, três minutos, mas nos dá esse panorama um pouco dessa realidade do desafio dos refugiados do mundo. O que você tem que fazer? que estou... o que você tem que fazer? Eu fui refugiado em Pakistan, eu fui refugiado em Irã, eu fui refugiado em Dubai, e agora eu fui refugiado em França. As pessoas que são handicapados não tentam ver o que você é capaz de fazer, mas eles estão procurando para o handicapado. Eu não posso dizer, eu não posso dizer que eu estou com a mulher, mas eu não posso dizer que a mulher não fiz. Eu não posso dizer que a mulher não conseguiu fazer isso. Eu não posso dizer que alguém não conseguiu fazer isso. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Eu deixei meu marido para estar com a mulher, e para mim, é um grande passo no meu país como uma mulher africana. Eu tenho uma voz forte, e eu sou forte como uma mulher falando para mim. Nós devemos dizer ao mundo que nós existimos, que vocês estão lá. E eu sou certeza que nenhuma miséria, nenhuma pobreza extrema não é uma fatalidade. Nós podemos combater ela. Eu não sei se que a gente tem que se levantar. Eu não sei se que a gente tem que se levantar. Eu não sei se que a gente tem que se levantar. E eu tô dizendo bastante, de família, também não sei se que a gente tem. A gente tem que amo, né? Eu não sei se pronto, nós temos a gente tem tempo de experience человека. Agora eu vou mortalmente quem fiz. Tem gente queстрere a gente sem acreditar. Eu todas as há de Againuai. avoomic Mameden草s do Barca means da economia de infos regional. Basicamente, ver esses nomes, esses roxos, essas histórias, tantas causas que tocam o nosso mundo hoje, cujas instituições também estão chamadas a dar uma resposta a isso. E a universidade é esse lugar também. Vou apresentar a instituição que coordena, como diretor do serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, na sigla SJMR. Pois, desde 1980, os jesuítas entraram um pouco nessa área do refúgio. O Padre Arrupe, nosso anterior, já há alguns anos, gerado a companhia de Jesus, um básico, e ele visita o Vietnã, tinha acompanhado um pouco a situação dos boat people, as pessoas fugindo do Vietnã, e, naquela época, tinham 16 milhões de pessoas forçadas a migrar e a refugiá-los. E achava que esse número não poderia ser maior. E enganou-se, porque hoje estamos na casa dos 70 milhões de pessoas em situação de refúgio ou mobilidade forçada em busca de sobrevivência. Então, nascemos desde 1980, como uma espécie de trabalho articulado dos jesuítas no mundo, e hoje estamos em mais de 56 países com essa instituição. Basicamente, muitos países de Ásia, África, Europa e Latinoamérica. E nessa parceria com a sociedade civil, o poder público, e também as agências da ONU, sobretudo a Acnur e o IEM, nessa dupla realidade. Hoje, no Brasil, formamos uma rede, somos cinco escritórios. Então, estamos desde aqui em Porto Alegre, a mais antiga, 16 anos já, com um programa específico de reassentamento solidário de refugiados, do programa brasileiro, mas também Belo Horizonte, Boa Vista, Manaus, e agora Brasília, onde vivo e coordeno essa nossa rede. A nossa missão, dividimos entre dois imperativos, basicamente, que é a proteção e a promoção. Ou seja, garantir que as pessoas que chegam ao nosso país estejam protegidas. Ou seja, elas vêm ao país em busca de proteção internacional. Então, seja baixo o amparo do refúgio e a sua estação de refúgio, seja baixo algum visto humanitário que proteja essas pessoas. Então, desregulamentá-las e promover essa proteção mais ampla, desde social, jurídica e também laboral. E depois o tema da promoção. Promover essas pessoas. Não queremos ser tutor delas, não queremos deixar elas dependentes da nossa ação, mas realmente promover-as com sua capacidade laboral, de conhecimento, e ser capaz de ser protagonista da sua própria história. Então, acreditamos muito nisso, no caminho da autonomia delas. Então, com isso, vamos desafiando o contexto que temos hoje no Brasil, tentando encontrar o nosso lugar ao sol e promover um espaço seguro para essas pessoas. Aqui no Brasil, em 2013, eu marco como os jesuítas começam a trabalhar com a migração e refúgio aqui no Brasil, com o Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados. Em 2010, temos o terremoto no Haiti, acompanhamos os mais de 500 mil mortos, a mobilidade para o Brasil, com a missão de paz sendo realizada lá. Em 2011, a chegada mais massiva, inicia-se a guerra na Síria, que é hoje o primeiro grande fluxo massivo de refugiados, mundo afora. Em 2013, inauguramos um centro, na época chamado ZAMI, em Belo Horizonte, para atender o público haitiano, que tinha chegado com bastante força no estado de Minas Gerais. E é quando também já começamos a perceber sinais da crise venezuelana. Em 2013, aí em diante, há um artigo muito interessante chamado A Geração da Fome, porque, basicamente, as crianças que nasceram de 2013 para cá são crianças que nasceram desnutridas, demais desnutridas, com o flagelo da fome e da violência, da falta de acesso ao tratamento de saúde, toda essa geração marcada por essa crise venezuelana. Em 2016, um outro furacão de grande magnitude no Haiti, com mais ainda fragilidade, e chega com mais força também em reunião familiar para o nosso país. Em 2018, a abertura dos espaços, dos escritórios de Boa Vista e Manaus, onde estamos hoje, nossa fronteira mais quente, da entrada mais massiva ao nosso país. E esse ano, como desafio de realocar o fluxo venezuelano, porque acompanhamos de perto a situação em Boa Vista e sabemos que não tem como, vamos dizer assim, fazer, canalizar essas pessoas para outros estados, outras cidades, e vão se afunilando ali no estado menor do país, com pouquíssimos recursos, e a diária entrada, diariamente entrando cerca de 500, 600 venezuelanos ao dia. Então, isso vai chegar em uma situação bastante complicada. Aqui está um pouco o nosso mapa de distribuição dos escritórios, esse JNR, do norte ao sul do país. Temos em azul marcadas algumas presenças, também para onde já levamos o fluxo venezuelano, seja paróquias solidárias, famílias solidárias, ou abrimos casas também de acolhida, que é basicamente esse pontinho preto aí em Belo Horizonte, onde temos duas casas de acolhida, e em São Paulo, numa parceria com Fé e Alegria, outra instituição do Bem da Companhia de Jesus, estamos aí acolhendo o fluxo venezuelano, que já superou o fluxo haitiano. Então, temos um desafio muito grande, que é integrar, acolher, e é um tema que debatemos muito, não basta permitir que entre ao país. O país tem que ter uma política de integração dessas pessoas, de proteção e também de integração. Aqui temos um pouco o nosso quadro, montado dos cinco escritórios, com quantas pessoas contamos para esse trabalho. sou basicamente o único jesuíta liberado plenamente para esse serviço, com mais um estudante em Boa Vista, na etapa do magistério. Então, temos hoje 34 pessoas contratadas, nos cinco escritórios, nove estagiários, PUC Minas, Unibh, a Federal de Roraima. Temos dez jesuítas, estudantes, voluntários também, que atuam nesses escritórios, e uma rede de mais de 80 voluntários. 80 contamos aqueles mais fiéis, mas muitos fazem um voluntariado mais pontualmente. Trabalhamos como que cinco eixos de atuação. Isso, para nós, é importante, porque buscamos dar uma atenção integral a essas pessoas. Não, basicamente, que tenham o seu próprio documento no Brasil, o protocolo de refúgio, ou o seu visto humanitário de residência temporária, mas tentar dar uma atenção integral a essas pessoas. Então, desde a proteção, que é todo esse escopo que vamos ver um pouquinho mais, quais atividades entram nesse campo da proteção, mas também como meios de vida, pensar em integração, pensar em incidência, pensar pastoral junto a essas pessoas. No eixo da proteção entram, basicamente, essas três áreas. A questão da documentação, que estejam regulares no país. Creio que vários de vocês já estiveram, ou em outros países, vivendo, estudando, ou passeando, e sabem que é uma pessoa que está em um país irregular. A tensão que se abate contra a pessoa, sobretudo em contextos de Norte América, de Europa, onde as pessoas indocumentadas são perseguidas, e criminalizadas, por estarem com a mínima, um delito administrativo, não um crime, não se comete um crime, por entrar em um país sem a via legal. Então, entra a questão também psicossocial, tentamos dar uma assessoria, um serviço de acompanhamento psicológico, assessoria jurídica. Sabem que é o público mais vulnerável para o abuso laboral. Explorações, tráfico humano, tudo o que toca essa dimensão de, por não conhecer bem o país, ou por talvez não conhecer os seus próprios direitos, são violentados, são abusados de várias formas. Juntas embaixadas também temos algum tipo de relação e tentamos também proteger para o serviço da assistência social, lá na cidade onde eles se encontram. Meios de vida pensamos e acreditamos que é a forma que eles têm de poder em serem protagonistas, não carecerem da caridade, seja da igreja, seja de família, de qualquer instituição, mas serem capazes e, com o seu próprio trabalho, sobreviverem. Sabemos que há um duplo aspecto também em relação ao trabalho. Ou seja, eles que estão aqui precisam sobreviver, de algum modo, pagar suas contas, ter uma casa de morar, garantir a sua alimentação, mas sabemos que também tem as remessas. Então, também eles enviam, do pouco que recebem aqui no país e conseguem trabalhar, têm que também enviar para o seu país de origem, para as suas famílias e, muitas vezes, amigos também, algum mínimo recurso para que possam também se manterem lá e não terem que migrar. Em muitos países, é a grande economia que move países mais pobres, são as remessas que os militares que estão em outro país e conseguem enviar da sua solidariedade, vamos dizer assim, e manter também familiares e amigos no seu país de origem, sem ter que fazer a migração forçada para outros países. Tentamos sensibilizar empresas também, empresas com refugiados. Hoje, uma plataforma do Acnu, chamada assim, exatamente, Empresas com Refugiados, somos a instituição, primeiro, um pouco para essa mediação, para ir em contato com essas empresas, explicar o ganho, podemos dizer assim, o aporte que um estrangeiro pode aportar à sua empresa e evitar toda a forma de abuso em relação a ele. Também, como fazer essa mediação, entrevistas, e ir lá fazer projeção de vagas, avaliar também a idoneidade dessas empresas. Hoje, no Brasil, há uma lista grande de empresas que estão, vamos dizer assim, condenadas pelo trabalho escravo. Temos visto na mídia, por exemplo, os bolivianos em São Paulo, as máquinas de costura, e isso não é raro acontecer em nosso país. E hoje, temos também uma fragilidade do próprio Ministério do Trabalho. Então, a fiscalização, o acompanhamento, torna-se cada vez mais também precário. Tentamos fazer um esforço grande também, que é a questão de revalidar os diplomas. Sabe que um estrangeiro no país, ele não pode exercer a sua função que tinha lá, de advogado, de médico, de professor. Pode ser passado por um processo longo, custoso e bastante complexo. Se, em um certo tipo de ajuda, eles não conseguem fazer esse esforço. Então, há uma ONG chamada Compassiva, que tem feito um pouco esse esforço, de algumas áreas, pelo menos, a medicina, muito difícil, mas outras áreas, e também os cursos técnicos, fazer essa revalidação. Porque o que temos hoje, muitas vezes, é refugiados, migrantes, altamente qualificados, fazendo serviços míseros, assim. Não indignos, alguns até que sim, mas podendo poder aportar muito mais ao país. Temos acompanhado vários casos desses, de administradores, trabalhando com serviços gerais em uma farmácia, ou seja, pessoas que poderiam estar desenvolvendo sua capacidade profissional e também aportando ao país, à empresa, em outra dimensão, que não, basicamente, o serviço gerais. Tentamos também fazer um mapeamento por regiões do Brasil. E nos interessa muito essa proximidade com a Unicina, sobretudo, e estamos crescendo nessa parceria cada vez mais, graças a Deus, que é a região sudeste e sul, é a região onde está a maior parte de refugiados no Brasil. Pela questão das indústrias, das empresas, a capacidade também de poder viver mais pacificamente do que o seu país de origem. Então, tudo isso toca o mês de vida. E também a capacitação profissional. Tentamos oferecer cursos que não podendo atuar na sua área, que eles trazem de qualificação, mas terem cursos mais básicos, de rápido impacto, onde eles possam já começar a trabalhar e ganhar também um pouco a sobrevivência aqui no país. No eixo da integração, tem o que nós apostamos. Não queremos que eles simplesmente estejam aí na invisibilidade, nas periferias, nos piores salários, nos piores postos de trabalho, mas tentar promover uma integração real, de mesmos direitos e deveres, o ser humano como qualquer um de nós. E, para isso, temos casas de acolhida, onde eles passam três meses de apoio com alojamento, com alimentação, e fazemos esforço de buscar trabalho, para onde eles possam depois conseguir ganhar um salário, dois salários, alugar sua casa, trazer sua família. Temos feito um movimento bastante forte assim, com os haitianos e com os venezuelanos. O reassentamento, a CARI vai poder falar um pouco mais sobre esse projeto. Chamamos, em Boa Vista, um projeto chamado Coexistência Pacífica, porque o grande desafio que temos hoje é, e vocês devem também escutar muito isso aqui, como vamos apoiar, acolher estrangeiros, refugiados, quando o país está numa crise brutal? Já está difícil para nós, como é que eles vêm fazer o quê no Brasil? Mas não nos damos conta de que é uma questão humanitária, uma questão, uma crítica. É uma crise humanitária. E há na cultura brasileira uma capacidade muito grande de solidariedade. E nós vamos também tendo alguns dados. Você vai ter muito mais brasileiros fora do Brasil do que estrangeiros no nosso próprio país. Então, a balança migratória é, na verdade, deficitária. Teríamos que avançar um pouco mais para equilibrar. Para cada brasileiro que sai, quer dizer, para cada estrangeiro que chega, três brasileiros saem. Temos quase um milhão de refugiados migrantes no Brasil e temos três milhões fora do nosso país. Vamos dar do ano passado para esse ano. Só o ano de 2018, cerca de 23 mil brasileiros deixaram o Brasil para Portugal, Itália, Espanha, basicamente. Nesse primeiro semestre de 2019, já vamos na casa dos 21 mil brasileiros que já saíram também, definitivamente. Aqueles que saem, informam a Receita Federal que estão saindo definitivamente, por um ou dois anos ou mais. Então, é um dado que vai superar 2018. Então, para dizer que a questão... Somos seres de passagem. A equipagem que temos é progressiva para a nossa viagem. Então, o mundo, de fato, está cada vez mais assim. E o nosso país, inclusive. Então, aí temos toda a questão de curso de línguas e cultura. Tentamos também promover, com aqueles estrangeiros refugiados, que são professores, aqui no Brasil, e poder oferecer o seu curso de língua árabe, espanhol, inglês, francês, e com isso também sobreviver e transmitir um pouco também a sua cultura do seu país, não só a língua, a gramática, como se fala, mas conhecer um pouco mais a sua realidade. Aqui rodas de conversa, ir com eles também. Isso é uma série de eventos também que participamos e levamos eles também. Isso é uma ênfase que queremos dar muito, é de que não sermos seus porta-vozes, falarmos por eles, mas que também, nesses eventos, eles tenham lugar, voz e vez de também contar a sua história. E, por isso, gosto de começar com esse videozinho do não deixar ninguém para trás, cada pessoa importa, que também poderá a fala deles e a sua realidade. O eixo da incidência é um eixo estratégico, fundamental, e por isso estamos em Brasília, que é o lugar dessa incidência junto ao governo, ministro da Cidadania, da Justiça, onde estamos muito presentes aí, mas também junto às agências da ONU, porque são fundamentais também, como apoio técnico ao país, termos uma boa relação, uma proximidade, e também na execução dos nossos projetos a essas pessoas. Também capacitar servidores públicos, os CRAS, os CREAS, a questão da própria Polícia Federal, e tantas instâncias que não sabem como tratar esse imigrante, esse refugiado que chega aí nos serviços. A pastoral é um eixo mais, vamos dizer assim, macro-religioso, ecumênico, em que tentamos oferecer a essas pessoas, ou não deixar morrer, pelo menos, o último que às vezes resta a elas, que é a fé e a esperança. Fé e a esperança. Deixou para trás seu país, deixou a família, deixou os bens que tinha, se agarra, então, basicamente à fé de encontrar um país seguro, de poder sobreviver, e não perder nunca a esperança de que um dia pode conseguir o que ela está buscando. Quando vemos o contexto da Líbia, famílias internas que se montam num bote para atravessar o Mediterrâneo, é porque ali é mais seguro do que ficar na Líbia e não conseguir sobreviver ali. Então, tentamos alimentar também essa fé e essa esperança no respeito às expressões de cada um, mas não deixar morrer aquilo que às vezes dá o sentido da vida para essas pessoas. Quando tudo parece que se foi e esvaziou de suas mãos, e tentamos sensibilizar espaços também mais eclesiais, voluntariados, campanhas e os das mídias para fazer esse serviço. Rapidamente, falar um pouquinho da magnitude do fluxo migratório em Boa Vista, porque vocês estão aqui no último rincão do país e eles estão lá no outro rincão norte do país, do Brasil. E percebemos que essa crise que está instaurada na fronteira com a Roraima, com a Venezuela, não é de todo conhecida pelo Brasil como um todo. Ou seja, a Roraima está com o desafio da integração, da acolhida, mas, na verdade, o desafio é nacional, é da união, é do país como um todo. E por isso a dificuldade de poder dar respostas a esse fluxo. Então, temos aí alguns abrigos. O Exército basicamente cuida dessa parte do ordenamento da fronteira, que vamos ver aqui também. mas falar da realidade dos abrigados e dos que estão em situação de rua. E há outro público ainda que está em situação de aluguéis miseráveis, morando aí 12, 14 pessoas no mesmo cômodo, um quarto e banheiro, basicamente. E calculamos, os dados são muito difíceis de precisarem, mas nos abrigos, aí sim temos o controle, cerca de 7 a 8 mil nos abrigos. Em situação de rua, temos quase 4 mil pessoas, em situação de rua, dormindo na rodoviária, onde o Exército montou uma estrutura de barracas também para passar a noite somente. E nos aluguéis, vivendo de favor em casa de brasileiros, temos cerca de uns 30, 40 mil venezuelanos. Então, é bastante gente, próxima de 300 mil habitantes e um estado de 500 mil. Estamos falando de um estado muito pequeno. Então, aí temos a situação de rua, as casas onde estão aí nos abrigos, e Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com a Venezuela, com o Santarém do Airem, onde entra o fluxo diário. Aqui estamos falando de bastante gente diariamente entrando no nosso país. Quatro ideias, basicamente, resumidas. Dizendo que esse deslocamento massivo nunca teve um precedido no contexto latino-americano. Estamos com um dado extremamente novo, desafiador. O fluxo venezuelano não despertou, vamos dizer assim, essa dimensão e expansão que hoje o fluxo venezuelano nos desafia, como a Latinoamérica como um todo. Em que 80% desse fluxo está em Latinoamérica. Não foram a Espanha, não foram os Estados Unidos, não foram a algum país de Ásia. Estamos falando também do segundo maior fluxo de pessoas deslocadas. Depois de Síria, hoje são os venezuelanos. Passando da casa dos 4 milhões de pessoas forçadas à saída da Venezuela, por fome, acesso à saúde deficiente, à violência, à perseguição. Basicamente, há 16 países receptores de pessoas venezuelanas. O Brasil é o quinto país. Ou seja, tampouco somos o primeiro país de acolhida, como é a Colômbia, com mais de um milhão e meio, na verdade, em seu próprio país. Mas já havia uma cultura também desse trânsito entre Venezuela e Colômbia. Era o contrário, na verdade, os colombianos que iam buscar refúgio na Venezuela. E hoje temos a história invertida nessa realidade. E depois a boa notícia, que estamos vindo avançar pouco a pouco, que é o reconhecimento pelo Conari de uma grave, generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. E, por isso, facilitaram um pouco também o processo do status de refugia dessas pessoas. Não mais que a entrevista minuciosa, para averiguar o caso, mas um pouco mais simplificada. E também fazer subir o número daqueles que, de fato, têm, vamos dizer assim, fundados temores de perseguição e precisam encontrar com a proteção internacional. E a última ideia que é, não há um prognóstico favorável, e o futuro? Isso vai durar seis meses? Vai durar um ano? O ano que vem se acaba? É um cenário difícil de descrever. Trabalhamos com vários cenários, e, basicamente, o que mais se impera é o prolongamento dessa situação. O que significa agravar mais a crise social, mais pessoas tendo que migrar em situações muito, muito vulneráveis, ou perfil dos que saem agora é altamente diferente do que saíram há um, dois anos atrás. Ou seja, as pessoas vão se agarrando até onde pode, e, já quando não pode mais, toca migrar e deixar a Venezuela. E o nosso desafio, como companheiro de Jesus, com o que chamamos de preferências apostólicas universais da companhia, e que coloca na segunda preferência a questão de acompanhar os descartados, caminhar junto aos pobres, os descartados do mundo, os vulneráveis em sua dignidade, em uma missão de reconciliação e justiça. É o que nos norteia um pouco para esses próximos dez anos de missão como jesuítas. E aqui, basicamente, é a ação do governo. Então, eles fazem ordenar a fronteira, promover essa acolhida dos refugiados aí na fronteira, que também vêem muitos cubanos e haitianos que estavam na Venezuela, e o problema, basicamente, forte do governo, que é interiorizar essas pessoas. Porque Roraima não tem como realmente integrar, acolher no seu próprio estado e cidade, e temos que contar com o desafio nacional, que é, vamos dizer assim, levá-los a outras cidades e estados onde possam recomeçar a vida. Aqui, um perfil desse fluxo de gênero, ou seja, ainda continua uma migração masculina, mas se aproximando muito a questão das mulheres, nesse perfil. Um perfil altamente qualificado, ou seja, a maior parte tem pelo menos o secundário, quase 30% com ensino superior, terminado, alguns com pós-graduação, a maioria solteiros, ou seja, um retrato dessa migração que nós temos hoje. E aqui seriam mais uns desafios, que isso é uma apresentação que eu fiz para o encontro nosso na província, mas o grande desafio é justamente a integração dessas pessoas, continuar promovendo a proteção e a promoção delas no nosso país. E, para isso, como rede jesuíta, a minha missão também é um pouco provocar as demais redes da Companhia de Jesus no Brasil, a rede com a juventude, o trabalho social que está, vamos dizer assim, confinado na questão do OMA, do Observatório Dom Luciano Mendes de Almeida, as universidades, os colégios, as paróquias. Então, minha missão é tentar costurar essa solidariedade, essa resposta comum nas diversas redes. Não podemos ser uma rede à parte, isolada. Somos uma rede para provocar as outras redes. E por isso que estamos aqui também, nessa proximidade com a Unicinos, que já vem de alguns anos. A CARI, que já está aqui desde o início, tem sempre provocado, ter vindo aqui várias vezes também apresentar, reunir com alguns alunos também, promover algum tipo de atividade junto aos refugiados. Então, essa é a minha missão também. Como podemos dialogar mais? A universidade, e aqui temos a Unicinos, a PUC do Rio, a Católica de Pernambuco, e depois toda a rede dos colégios também. Então, como cada uma pode aportar a esse desafio que nós temos da proteção e da promoção dessas pessoas no nosso país. Deixaria aqui, e se é a ocasião, podemos também conversar e perguntar e dialogar. Obrigado. Temos alguns números impressionantes ali, nesse... O Equador é um país que tem 10 milhões de habitantes, que é menor que o estado do Rio Grande do Sul, em termos não só geográficos, mas também populacionais. E eles conseguem receber 230 mil, mais venezolanas do que o Brasil. E a gente fica todo apavorado. Se é uma síndrome que o Brasil tem. Como que um país tão pequeno... Tu quer comentar isso? Sim, isso é um dado curioso, porque o que a gente mais escuta na mídia aqui, por exemplo, a Europa está sendo invadida pelos refugiados, verdade? Senti olhos de jornais, e eu tive agora há pouco, tenho vivido na Espanha, dois anos e meio, em Madrid, e acompanhei de perto essa reação da União Europeia em relação às fronteiras. O pacto com... Como é que chama esse país para a fronteira? Depois a fronteira sul da Espanha, sobretudo. Então, assim, há essa fala de que estão sendo invadidos. Mas se vai aos dados reais, dos 10 países que mais acolhem refugiados no mundo, nenhum deles é europeu. Nenhum deles. Todos estão nos países mais vizinhos, próximos. é onde consegue, pois, correr o mais breve possível. Então, não estão na mira os países mais desenvolvidos, não está a União Europeia com sua capacidade de poder responder com maior capacidade, mas está, pois, no Líbano, está em países na Turquia, estão em países mais próximos. Então, o mesmo fenômeno se dá também aqui em Latinoamérica. Agora, muitos países usam também de passagem, ou seja, há um destino final, muitas vezes, mirando o Chile, a Argentina, que também cresce muito, o número de pessoas que destinam-se aí, dos vários fluxos, do haitiano e também do venezuelano. Mas, para dizer isso, primeiramente, o desborde é na região de Mitrofi, dos países que estão fazendo fronteira, de fato, com esses países. Como é o caso da Síria, a maioria está nos países vizinhos da Síria, e não, basicamente, destinando-se à Europa. Então, isso é uma espécie de mito que se diz, que se repete na imprensa, e que, às vezes, se vamos aos fatos e os dados reais, isso se desmente com dados reais. E aí, talvez a moral da história é essa, os mais pobres são os que mais se abrem para acolher. Então, não são os países, não são as grandes potências, são os mais pobres. Que, na sua pobreza, são capazes também de poder abrir a casa do país, abrir as famílias, e poder acolher pessoas que estão passando por essa situação, que não escolheram, tiveram que ser forçadas a serem assim. Então, talvez aí está um pouco a lição. Quando somos mais pobres, é quando somos capazes de ajudar mais também. Isso. Eu queria só para comentar, a cultura de um ano, que nós trabalhávamos com a minha semana, com o governo, mas pode ser que já estávamos com os anos, na época, durante uns 15 anos, que nós estamos com a pobre, e ela chegou a 500 mil, pelo menos, mas agora, eu não sou grande, eu falo de um percentual, só a ideia para realmente, e nem todos voltaram, então, pelo menos, se empatearam, mesmo depois da, se precisar do conflito e tal, para realmente estar estabelecido. não é o que eu sou, porque nós estamos com a gente, e nós estamos com a gente. Isso é bom. Mas, alguém está vendo aqui? Obrigado. Isso. É isso que eu ia comentar. A resposta do governo brasileiro na região tem sido a melhor resposta. A Colômbia, com um milhão e meio, não tem nenhuma estrutura montada de acolhida, de garantir a alimentação dessas pessoas, de garantir que estejam vacinadas, de poderem trabalhar assim que chega ao país. Então, o Brasil tem uma resposta ainda bastante positiva e que é modelo também para outros países. Ou seja, alguns vêm ao Brasil conhecer como está respondendo esse desafio do fluxo. Estamos falando de quase 300 mil venezuelanos contra um milhão e meio, contra 600 mil. Ou seja, somos bastante diferentes e com o contexto de país também totalmente distinto. Ou seja, 204, 9 milhões de habitantes, com 8 milhões de quilômetros no Brasil. Então, é um país que não tem nada como comparar à Bolívia, à Peru, à Chile. Ou seja, assim. Então, o governo, o que ele diz? Montou-se a Operação Acolhida, chamada um pouco para responder o desafio das migrações, que é uma operação que conjunta vários ministérios da Justiça, da Cidadania e outros também, do Direito dos Humanos. Nós, Sociedade Civil, que é o nosso lugar, tentamos trabalhar em cooperação com a ação também do governo. Mas, basicamente, não temos um recurso do governo, por exemplo, para isso, a não ser para o projeto aqui de Porto Alegre, que é o Ressentamento Solidário de Refugiados. Mas, esse da fronteira, fazemos parcerias e contamos com o quê? Com a questão do deslocamento dessas pessoas para essas regiões do país. Então, nós abrimos as casas de acolhida, então, os voos são operados pela FAB, e aí entra a ação do governo. E também como averiguar essa questão mais da documentação, se está tudo ok. Então, é feita uma espécie de triagem dessas pessoas até chegarem os destinos que nós vamos abrindo o espaço de acolhimento pouco a pouco. E aí tem N reuniões e tal. E tentamos ajudar o governo também com o olhar com que se faz isso. Porque, às vezes, a postura é de esvaziar Roraima, como se fosse objeto às pessoas. Então, é pegar aqui e jogar em algum lugar. E se livrar do problema. Então, tentamos pontuar que não é bem assim. São seres humanos, são pessoas, são vidas, são histórias. Então, é preciso ter um outro tipo de linguagem, de atitude, de postura nesse trabalho. Então, é uma forma de tentar humanizar a ação. E quem está fazendo a grande tarefa, vamos dizer assim, é o Exército Brasileiro, que sabemos que é preparado para outras coisas, para a defesa do país, para as fronteiras. Ou seja, a ação humanitária não é o específico das Forças Armadas, que é o lugar de instituições, de sociedade civil, que são capacitadas, têm uma expertise, trabalham já há anos com isso. Então, tentamos fazer essa troca de expertise. Agora, eles também fazem uma ação que é muito importante, que é manter a segurança também. Se não tivesse aí as Forças Armadas, talvez dificilmente podiam desenvolver o nosso próprio trabalho também na fronteira. Porque Roraima tem chegado a níveis, vamos dizer assim, altíssimos de violência, de xenofobia, de assassinatos dos dois lados. Então, as Forças Armadas aí tentam manter pelo menos o clima um tanto possível habitável e de convivência. Então, há essa parceria, na verdade. Muito obrigado, professor Alfredo, por poder contar com a presença em outra oportunidade e poder ficar mais estendidamente tirando dúvidas e atendendo curiosidades. Muito obrigado. Obrigado. Então, boa tarde de novo. Obrigado, professor Alfredo, pela invitação. E obrigado aos participantes aqui. São carinhas já conhecidas, algumas sim, outras não. Agradecer ao padre Aguinaldo também, que nos brinda com a sua presença, porque é um homem tão ocupado de norte a sul que dificilmente consegue estar conosco para compartilhar experiências bastante importantes em outras partes do país. Nós somos expertos na nossa região aqui, mas também queremos saber o que está acontecendo em Belo Horizonte, Manaus, Brasília e Boa Vista para ampliar nossa visão e nosso trabalho também. Somos, atualmente, da rede Serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, como o padre Aguinaldo bem falou, estruturado há cerca de dois anos, a partir da presença do padre Aguinaldo no Brasil, e que, antes disso, nós estávamos bastante solitários, trabalhando na perspectiva regional aqui, mas, mesmo assim, com muitos anos passando, sendo somente uma vinculação com a mantenedora, ficamos conhecidos como a Associação Antônio Vieira Projeto Açave. Mas sempre sabendo que temos uma vinculação importante com o Serviço Jesuíta no mundo, presente em 56 países desde 1980, porém, não havíamos ainda tido o prazer de pertencer a essa rede de uma forma bastante orgânica, como somos hoje. Então, hoje, com muita satisfação, pertencemos a uma rede, que não é nem uma rede qualquer, é uma rede bastante tradicional no mundo, com trabalho respeitoso, e nós nos reunimos, então, a essa rede para compartilhar as nossas experiências, então, acumuladas a partir de 2003. Isso começou um projeto onde era para somente um ano atender cerca de 16, 17 pessoas refugiadas de nacionalidade colombiana, e esse, desde então, passamos à... a Associação Antônio Vieira passou a ser convidada a renovar os convênios com a Agência da ONU para Refugiados e o Governo Federal também, e nisso se passaram 15 anos. Nesses 15 anos, somamos mais ou menos... São projetos pequenos, o reassentamento, ele tem uma característica interessante, que é nós trabalhamos com o número de pessoas em acordo com o dinheiro que se tem. Trabalhamos durante 15 anos com o Fundo das Nações Unidas, Fundo do Acnur, e chegava a época de setembro, outubro, nos diziam assim, olha, temos tanto para o ano que vem, o que vocês podem fazer com isso? E aí fomos, então, construindo um programa, que se iniciou, então, em 2003, com a chegada em dezembro. Tivemos um mês para nos organizarmos como escritório em Porto Alegre, para receber a partir do dia... Foi um mês, deu a 14 e 15 de dezembro os primeiros grupos de refugiados colombianos. Que ninguém sabia o que se fazia com essa gente toda, que eram poucos, mas não havia experiência nenhuma no Brasil e tampouco na América Latina com reassentamento. Nós recebemos um projeto, um orçamento de uma realidade norte-americana, que era o único projeto mais disponível. E nos reportávamos a Buenos Aires, onde era o escritório, o único escritório do Acnur aqui na região. E nós, então, passamos a implementar de uma forma muito louca, porque nós tivemos que inventar coisas, adaptar de um projeto extremamente rico. Nós não conseguimos gastar o dinheiro que tínhamos nesse período. Claro, eram só dois meses. E era muito mais dinheiro que nós recebemos do que hoje nós temos em três anos de projeto, praticamente dito. Então, foi interessante, mas, ao mesmo tempo, conseguimos quase que estragar os refugiados que estavam conosco, porque ninguém queria trabalhar. Por quê? Se a bolsa, as ajudas, eram todas elas... eram todas muito maiores do que o próprio salário na época, que era 220 reais. Então, nós tivemos que, então, adaptarmos todos esses serviços e todo o orçamento e o próprio desenho do reassentamento adaptado a uma realidade brasileira e, muito mais do que isso, regional a uma situação aqui bem mais... um projeto gaúcho, exatamente. Todo mundo sabe, mas eu gosto sempre de lembrar, os marcos legais aos quais nós nos inspiramos e sentamos nosso trabalho, que vem lá desde 1951. E eu gosto de mostrar isso, porque eu também gosto de dizer quais esses marcos legais que nós, a partir do trabalho que realizamos aqui no reassentamento, no projeto pequeno, sem muitas perspectivas, sem muita ideia de onde iríamos parar, mas, desde então, conseguimos participar da nova lei de migração de 2017, conseguimos participar lá na Carta de Brasília, de 2010. Escrevemos a quatro mãos com a representação do Conari e do Acnur a resolução normativa relativa ao programa de reassentamento e também participamos do grupo da Carta de Brasília relativo às comemorações dos 30 anos da declaração de Cartagena. Então, esse mesmo projeto pequeno, sempre foi pequeno, não passamos de 50 a 60 pessoas a cada semestre que nós acolhemos, mas sempre teve uma grande repercussão, porque éramos também os únicos na época, somente alguns anos depois que a instituição Caritas de São Paulo veio agregar-se ao programa de reassentamento, e mais uma outra instituição ligada à Universidade Natal, que logo desistiu em um ano. E a Caritas trabalhou quatro anos no reassentamento, e, no final das contas, nós seguimos até hoje, fazendo um pouco a história desse programa, não só no Brasil, mas também aqui na região. As fotos que nós sempre mostramos, como o padre Aguinaldo falou, as caras e os rostos e as situações que nos não só inspiram, mas também que nos forçam a ter uma atitude em relação a todos esses desafios e conflitos no mundo. Perspectiva do Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário. Nós, hoje, trabalhamos, seguimos trabalhando, mas de uma forma diferente no programa de reassentamento. Ele, em 2018, o governo federal resolveu, então, que estava na hora, e isso não foi tão romântico e fácil assim, obviamente, sob muita pressão das Nações Unidas, e também porque, na época, em 2017, em novembro de 2017, o então presidente Temer foi a Nova Iorque e disse, achando que estava conversando com comadres e com padres, que iria, então, reassentar dois mil sírios, mais tantos, dezenas, centenas de refugiados do Triângulo Norte. E veio para o Brasil, isso saiu uma notícia bacana, ficamos felizes e disse, opa, o governo, então, vai, finalmente, assumir o reassentamento como uma política de proteção. Aí, aquele ano, não aconteceu nada, não aconteceu nada, daí o, então, representante do Acnur veio ao Brasil e teve uma pequena reuniãozinha para aquela amnésia que havia tido o Estado brasileiro, e esqueceu completamente do reassentamento, só que isso foi uma reunião das Nações Unidas e se comprometeu, o Estado brasileiro se comprometeu com isso, e até então não havia movido um dedo para qualquer coisa. Mas, então, devido a alguns convites delicados, em 2018, então, em agosto, especialmente, o Estado brasileiro confirma que criará um programa de reassentamento, um mecanismo, que não é nada fácil, porque você já conhece um pouco do dinheiro público. Pagar aluguel, comprar roupa, montar uma casa, isso nunca aconteceu, exceto em programas da área de assistência social muito específicas, e ainda assim, raramente se podia fazer o custeio dessas despesas do reassentamento da forma como nós fazíamos, com um dinheiro que era das Nações Unidas, com muito mais flexibilidade, com muito mais autonomia, nós desenhávamos o projeto, a Knur aprovava, vinha o dinheiro e nós implementávamos. Assim era, mais ou menos, a nossa dinâmica, e sempre com um espaço de criatividade, porque esse programa foi muito legal durante muitos anos, porque nós podíamos criar situações novas, inventar de acordo com as práticas. Então, tínhamos uma autonomia de criatividade bastante importante, o que levou o programa a ser reconhecido nacional e internacionalmente, e também referência para que o Estado brasileiro, então, bebesse dessa fonte nossa aqui, como que nós fazíamos o reassentamento. Então, nós recebemos uma missão em agosto de 2018, do Ministério da Justiça, e a partir de nós contamos, passamos um dia inteiro contando história, tudo o que nós fazíamos, como que seria melhor, como que nós achávamos que poderíamos melhorar as nossas práticas e como isso seria adaptado para a área pública. Sem muitas esperanças, eles se foram embora, e eu disse assim, bom, isso para mais dois anos, de repente aparece um edital, alguma coisa assim. Mas até para nossa grata surpresa, em outubro, então, o Ministério da Justiça lança o primeiro edital público da Secretaria Nacional de Justiça, mas com um valor, que se nós dizermos para vocês o valor, e eu disser quantas pessoas para atingir, vai dizer assim, mas é um programa muito caro. Realmente, por isso que no Brasil ele sempre foi dito como um programa VIP, porque é um programa caro, com poucas pessoas que podem ser incluídas, e são pessoas que estão realmente muito nesse estado de proteção no segundo país de asilo. Então, é um programa muito restrito, que não é assim para um grande número de pessoas, como é a questão da interiorização. Mas é um programa, ele é executado no mundo, não é só por nós, na Suécia, Canadá, Estados Unidos, programa que tem 40 anos de existência, e ele é mais ou menos com esse desenho que nós executamos aqui. 12 meses de assistência, tem uma bolsa subsistência, tem equipes que trabalham com as pessoas refugiadas nas suas casas, para então fazer uma assessoria bastante completa e integral para integração nas comunidades. Então, o programa de reassentamento, ele foi, ele é muito chamado pelas outras instituições que trabalham com atendimento direto aos refugiados, não da nossa rede jesuíta, mas outras redes, que inclusive foi bastante rechaçado pelas outras organizações, que já trabalham também há muitos anos no Brasil, atendendo muita gente com muito pouco dinheiro. Mas são coisas da vida. Perspectivas ali do reassentamento, então, é uma transferência de refugiados de um estado em que tenham procurado proteção, então, o cara pede o asilo, a refúgio em um país, aquele primeiro país não dá conta de protegê-lo e não dá condições de integração, e muitas vezes eles ficam anos tentando, e embora com o status de refugiado, com a carteirinha, eles não podem incluir as crianças na escola, não podem trabalhar, não podem uma série de coisas. Então, é quase uma vida vegetativa, mas tem o status. E mesmo assim, então, sem essa condição de integração, eles procuram, então, as agências das Nações Unidas que indicam países que são signatários dessa convenção e desse trabalho do reassentamento. E aí, então, acontece assim o reassentamento. Ele não pode ser brindado às pessoas que chegam no Brasil como o primeiro país de asilo. Necessariamente, a metodologia do reassentamento que o Acnur identifica as pessoas lá no primeiro país de asilo. Então, ele se torna um programa também mais custoso em relação a isso, porque estão muitas pessoas envolvidas de instituições, OIM, Acnur, e ele se torna bastante restrito. E esse edital, então, lançado em outubro do ano passado, especialmente para até 28 pessoas de refugiados oriundos do Triângulo Norte da América Central, que é um conflito para nós aqui ainda meio novo. Pouco se fala na mídia, mas é um conflito que já existe há mais de... Conflito há 40 anos, praticamente. E que hoje o país lá, Salvador, Guatemala e Honduras são tomados pelas maras, que são as gangues. Especialmente ao Salvador, que é a pior situação desses três países, onde metade do país é do Mamara e a metade da outra, que são as gangues. Então, a vida de qualquer um passa a ser... Ou tu vive no território de um ou no território de outro e passa a ser alvo de um ou de outro conforme o lugar que tu está vivendo. Então, em razão disso, essas até 28 pessoas, nós aplicamos, era um edital federal, não foi marmelada mesmo, embora nós tenhamos sido a origem dessa prática nossa ter originado o edital, isso nós concorremos e perdemos em primeira instância, perdemos o edital. Perdemos para outra instituição, ficamos em segundo lugar, mas recorremos e provamos que o nosso valor não era mais em conta, não era mais barato, porém, nós tínhamos essa expertise e uma... uma pouca ou quase garantia de que nós poderíamos implementar esse trabalho. Então, conseguimos, a partir daí, provar e conseguimos puxar para nós o edital. Então, começaram agora, em maio, começaram a chegar as famílias, nós temos já quatro famílias, e vão chegar mais três famílias agora no final de setembro. Então, ele vai até setembro de 2020. São 12 meses de assistência e acompanhamento. As estratégias, a missão tripartite, nós participamos, conjuntamente com a OIM, a KINUR e o Governo Federal, das entrevistas, das conversas com os casos identificados que vão vir para cá. O que nós contamos para eles? Como vai ser a vida aqui? Como vai ser a casa que nós vamos alugar para vocês? Como vai ser o nosso acompanhamento? Então, tem toda uma preparação que nós fizemos, e também eles passaram, depois, por três dias de uma orientação sociocultural promovida pela OIM, três dias em uma universidade, na Universidade Um Paz, na Costa Rica, exatamente conhecendo a realidade brasileira e passando por várias dinâmicas de como seria a vida deles aqui. A teoria foi muito legal. Dispersão territorial, essa é a nossa estratégia importante. Nós não colocamos muitas famílias em uma mesma cidade, e, se for na mesma cidade, são regiões, bairros diferenciados, para exatamente se integrarem melhor nas comunidades, não formarem guetos, conjuntos de famílias. Então, a dispersão tem sido, e principalmente porque cidades de pequeno e médio porte são bem mais acolhedoras, com melhores condições de uso do serviço de educação, saúde e assistência social. Então, as cidades menores são o nosso forte. A questão da cidadania, nós acompanhamos na produção de todos os documentos nacionais. A inclusão social também está dentro do SUS, do SUAS. Alguns do primeiro programa já conquistaram suas casas no Minha Casa Minha Vida. Nós fomos a primeira cidade em Venâncio Aires a conceder, por o projeto do Minha Casa Minha Vida, a refugiados três apartamentos, três unidades, depois Sapiranga, Sapucaia. Então, sempre tivemos, e isso não é porque a cidade se ofereceu, isso foi um trabalho de incidência que nós fizemos com as cidades de acolhimento. São mais ou menos 16 cidades de reassentamento, sendo que agora, no edital federal, nós temos Porto Alegre, Venâncio e Esteio. Então, nós propusemos isso no nosso plano de trabalho que nós imprimimos lá no edital, e essas cidades foram acolhidas, então, está acontecendo já as próximas famílias e virão para Esteio. Sempre gosto de colocar algumas fotos do tipo ali, aquele rapaz ali é o Zazai, é um afegão muçulmano, que nós tínhamos que dar jeito de arranjar um trabalho para ele. Só que ele reza cinco vezes por dia. Onde que nós vamos colocar o rapaz para trabalhar? Bota o tapetinho e reza com tudo que tem direito. Aí ele disse, mas o que você precisa para... Qual é o horário que você pode trabalhar? De noite. Ótimo, arranjamos um trabalho nele. Para ele, claro que não era o melhor do mundo, mas lavava os ônibus da empresa durante... Ele pegava exatamente após o pôr do sol. E antes do nascer do sol, ele estava em casa para rezar. Então, o que o reassentamento faz? Conseguimos adaptar a questão cultural, porque fazemos um trabalho muito próximo com eles. Nós acompanhamos na casa. Nossa visita é na casa. Nós fazemos uma agenda, então, temos um plano de trabalho. E passamos, então, a trabalhar com eles o seu próprio plano de vida. Polícia Federal, na escola, posto de saúde. As estratégias seguem ainda a autonomia social e financeira, preparação para o mundo do trabalho. Nós nos preocupamos em fazer um personal... Como é que é? Um personal training com eles para como que se adapta a questão laboral aqui. Por exemplo, colombiano. Nunca não tem essa coisa de carteira assinada, de FGTS. Então, nós tínhamos que explicar o que era isso. E o que era quando o patrão contratava por 1.500, mas, na verdade, recebia 1.100. Aí formava uma guerra. Porque tinha que explicar o que era o contracheque, o que compunha. Então, integração emancipadora e esse plano de trabalho, que também é um diferencial nosso, onde nós sentamos com o cara e perguntamos assim, o que você quer fazer? Qual é o sonho que você tem? E não simplesmente oferecemos opções. Você tem isso e isso para trabalhar. Mas tem isso, mas também o que você gostaria de fazer como futuro próximo. Eu sempre boto umas fotos minhas, óbvio. Olha ali a Copa dos Refugiados com o prefeito de Porto Alegre. Depois tem o padre Arturo. Nada mais, nada menos do que o padre Arturo Jesuíta. Então, nós participamos e promovemos de algumas ações para a promoção da causa, principalmente do refúgio e dos migrantes também. Fizemos parte do Comigrar, da Conferência Nacional para a Construção da Nova Lei de Migração. Com muito orgulho participamos de todas as etapas. E também participamos da interiorização de venezuelanos. Como? Nós, como através do nosso convênio. Ainda tem tempo? Cinco minutos. Programa Federal de Interiorização. Então, como um sócio convenhado, que nem o Acnur nos chama de sócio, mas é nosso convênio antigo com o Acnur. E fizemos uma gestão financeira dos recursos há muitos anos. Eles nos convidaram a participar do programa de interiorização fazendo o quê? Acessoria técnica. Apoio técnico aos municípios que aderiram ao programa de interiorização, Canoas, Esteio, Cachoeirinha e Santo Antônio da Patrulha. A gestão dos recursos do Acnur e Comunidade Europeia de financiamento das estruturas de abrigamento, de apoio financeiro, dos pagamentos direto aos venezuelanos. Monitoramento dos casos vulneráveis e sensíveis. E a incidência e articulação da rede de apoio nas comunidades de acolhida. Nós tentamos fazer um trabalho muito próximo dos municípios. Alguns aceitaram, outros não. Porque esse era um programa, na verdade, de federação para município. Nós estávamos ali. Também como monitoramento. Por quê? Porque foi muito dinheiro investido nesse projeto de interiorização, principalmente o pagamento das estruturas, que o Acnur simplesmente não poderia largar e pagar sem saber que números, quantos são, o que estão fazendo. E nós fazíamos, então, esse monitoramento dos processos de integração que era promovido pelas prefeituras. Então, nós não podíamos... Era um trabalho meio esquizofrênico, de como nós não tínhamos uma incidência, oferecíamos apoio, mas, por exemplo, no município de Canoas, nós não tivemos a mesma incidência, o mesmo trabalho que tivemos com o Esteio, Cachoeirinha e Santo Antônio da Patrulha. Então, cada município também deu o seu limite, o que queria e o que não queria de nós. Nós estávamos ali com a equipe técnica pronta para isso. Então, esse foi o nosso trabalho, que foi de setembro de 2018 até 30 de março desse ano, que nós trabalhamos com os municípios. Então, na interiorização, 612 pessoas atendidas nesses municípios, 335 famílias. Esses atendimentos até março foram mais de 3 mil. Isso só da nossa equipe do serviço, fora as prefeituras, fora tudo. E nesse meio tempo, essas famílias, nós orientamos para reunião familiar, de mais ou menos 30, que ao final até agora deu mais, são mais ou menos 150 pessoas que já chegaram pela reunião familiar. Isso na interiorização. E no reassentamento, então, o que eu falei para vocês, olha o número de pessoas em 15 anos para o de 6 meses. Bastante diferente, porque o propósito é diferente. Uma coisa foi o interiorização, um projeto criado pelo Estado brasileiro, o único, numa estratégia que começou bastante militar, mas, ao mesmo tempo, humanitária, com o reassentamento, que é um programa com orçamento. Cada família que vem, vem com um pressuposto e temos que exatamente gastar aquilo nas rubricas do que tem que ser com cada família. Então, é um programa que é muito controlado para poucos. E em razão desses 450 que chegaram pelo programa, mais de 320 pessoas que temos conhecimento que vieram por conta e estão vivendo aqui na região, no Rio Grande do Sul, que vieram por essas famílias que chegaram pelo programa. Então, temos mais essas 28 pessoas, que não vai chegar a 28, vai ser 25, que já desde maio até agora, julho, são mais de 100 atendimentos. Então, é um programa que mobiliza muito, o programa de reassentamento, ele é diferente, ele não é um atendimento de balcão, que muitas vezes você atende, vê a demanda muito pontual, e ele vai embora e você não sabe se vai vir aquela família de novo. Nós não, nós temos o controle na maior parte da vida deles, pelo menos nos primeiros meses, a aula de português, o aluguel da casa, montamos a casa, a roupa, doações para casa, fizemos toda a assessoria quase que diária para essas famílias. e na equipe, então, junto com a equipe do serviço, nós temos contratado pelo programa uma psicóloga e uma advogada que acompanham também para identificação de demandas. Elas não fazem a terapia, no caso contínua dos casos, mas elas têm a capacidade de identificar as necessidades e encaminhar para a rede local. Uma coisa muito importante, os programas não existem com dinheiro só. O que nós fizemos? Referenciamos todos dentro da rede pública. Por isso que nós escolhemos as cidades que têm uma capacidade importante de implementação dos serviços de saúde e educação, que são serviços universais, e nós fazemos essa articulação com os municípios para garantir o atendimento. Então, nesses projetos práticos de atendimento direto ao refugiado, muitas vezes ao migrante, nós temos um trabalho paralelo bastante importante que é um dos alicerces de tudo isso, que é a incidência, conforme o padre Agnaldo falou, nós temos a incidência que é transversal a tudo o que fazemos e tudo o que inventamos fazer. O padre, não, o professor Alfredo faz parte de um comitê junto com nós, que é o Comirate, que o Comirate tem o POA, tem o Comirate RS, tem o Fórum Permanente de Mobilidade Humana, tem o Comitê de Combate à Intolerância ao Discurso de Ódio, que também fazemos parte, isso no momento. E, no decorrer dos anos, fizemos parte de muitos grupos de trabalho, que ajudou a escrever muitas dessas resoluções, a própria Lei de Migração. Então, participamos. A incidência quase que nos mobiliza mais de 40% do nosso tempo e temos recurso para isso. Nós temos um projeto financiado pelo Acnur e também pelo Serviço Jesuíta, pela Mantenedora SAVE, recurso para nos subsidiar nas nossas reuniões, muitas viagens, porque não podemos só fazer, porque quem muito faz, 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 não tem tempo de pensar. E esses fóruns que participamos exatamente para contribuir com as nossas práticas, para que essas práticas se tornem, de alguma forma, com subsídios para a criação de políticas, de atividades e ações específicas de proteção. Então, é isso. Se me deixar, eu vou falando. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Karen. A Karen é vice-coordenadora do Comirati Poa e eu chego nas reuniões mais cedo para sentar do lado dela para ver se aprendo alguma coisa. com as articulações. Muito obrigado. Muito obrigado, Karen.